E não é que saiu a versão alfa do Bootstrap 5? Será que mudou muita coisa? Tem novidades? Vamos descobrir agora. Fala, Techers! Acabou de sair a versão alfa do Bootstrap 5. E tem um monte de novidades. Tem algumas coisas ali que um pessoal das antigas vai ficar bravo, mas a evolução está chegando. E pelo que eu vi aqui, e eu quero mostrar para vocês também, tem muita novidade legal. Então, o JavaScript mudou bastante a parte do JavaScript. A parte de grid também tem novidades. E fora isso, ele já está disponível, o Bootstrap 5 na versão alfa, já está disponível para download e uso. Lógico que você não deve usar esta versão alfa em produção, porque é só para testar, para ver as novidades. Mas é legal já ficar de olho, porque tem muita coisa interessante. E ele mudou bastante. Do 4 para o 5, tem novidade que não acaba mais. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo. E ver também, e conversar com vocês aí embaixo nos comentários, o que vocês acharam dessas novidades. Porque daí, quem sabe, aparece aí um segundo vídeo aqui no canal, só para a gente testar tudo isso de novo que tem neste framework, que eu acho que muita gente gosta. Inclusive eu, eu também gosto. Conheci ele lá atrás, desde as primeiras versões. Eu também quero saber, quero compartilhar essas novidades com vocês. E claro, saber se vocês, stackers, também curtiram as novidades da versão 5 do nosso amado Bootstrap. Essa aqui é uma postagem oficial do Bootstrap, lá no blog deles, que foi, eles lançaram essa versão alfa do Bootstrap no dia 16 de junho de 2020. Então é super recente, é muito, é muita novidade para vocês, stackers. E basicamente aqui no post, eles estão dizendo que eles estão mudando várias coisas que eles tinham nas versões anteriores, mas tentando manter a compatibilidade. Então se você tem um projeto aí em Bootstrap 4, migrar para o 5 não deve ser tão difícil assim. E aí, é legal que você consegue manter tudo na última versão, com os updates de segurança e principalmente com as novas novidades. Com as novas novidades, bem legal, né? Mas principalmente com os novos recursos. E olha só que legal. Aqui na parte do JavaScript, eles falam, eles agradecem o JQuery, ou seja, o nosso querido e amado Jim Carrey, e dizem que agora eles estão trabalhando com o JavaScript mais puro, sem precisar do JQuery lá atrás para poder fazer todas aquelas partes de JavaScript do framework. Só que é interessante isso, porque aqui eles agradecem o JQuery, né? Porque foi super importante para as versões anteriores do Bootstrap. Então eu acho legal eles dizerem isso, é bem bacana. Eles não guspirem no prato que comeram, mas eles dizem que precisam evoluir. Por isso, eles estão abandonando esse suporte, aos poucos, claro, e estão indo para o JavaScript. E aqui eles explicam isso, por que eles tomaram essa decisão e como eles estão fazendo isso. Inclusive, tem aqui, dizendo quem são as pessoas responsáveis pela área de JavaScript do Bootstrap, do framework. É legal até que você siga esses profissionais, porque é uma forma de você conhecer e até ajudar em futuras versões. De repente você está usando o Bootstrap aí e acha que tem algum problema ali que pode ser facilmente resolvido, ou você mesmo está resolvendo esse problema, só que de forma contornada, né? Você está contornando o erro por causa de algo que o framework não entrega. Então é legal você acompanhar os desenvolvedores, é legal você enviar lá nas issues o seu comentário, o seu report de bug, porque isso ajuda eles. Então aqui na versão 5.alpha, eles têm já, então eles estão dizendo que estão abandonando o jQuery, mas sem menosprezar ele. Então eu achei isso super bacana. E aqui tem toda a lista de mudanças que eles realizaram no JavaScript do Bootstrap, do framework. Isso é legal também você acessar depois, o link estará na descrição, porque assim você também pode ver a evolução de tudo e entender por que eles estão tomando essa decisão na questão do JavaScript. Outra coisa que mudou também é algumas coisas nas propriedades customizadas do CSS, então tem uma forma melhor de você trabalhar com isso agora. Eles também mudaram o grid, então o grid agora teve uma alteração da versão 4 para o 5, e isso também é muito bem-vindo. Quem trabalha com o Bootstrap 4 sabe que o grid está um pouco defasado, então agora na versão 5 eles estão corrigindo isso. Então quer dizer que eles estão escutando a comunidade, isso é muito bacana também. E aqui você vê como que é esse novo sistema de grid, essa evolução do grid do Bootstrap. Eu recomendo, mesmo que você não saiba inglês, acesse essa postagem no blog, porque tem muita informação bacana. E aí você pode usar o Google Translate, você pode usar qualquer tradutor aí que você queira, só para você entender melhor como isso aqui vai fazer diferença em suas aplicações e seus novos projetos. E fica outra dica aí, começa a estudar inglês, tem um monte de curso grátis, no próprio YouTube tem um monte de gente que ensina inglês, começa a estudar porque é importante. Tudo vai sair primeiro em inglês, depois de alguns meses e até anos, você vai ter a versão em português. Então vai lá, direto na fonte. Eu sei que para quem está começando agora é difícil, mas é uma dica importante, aí aprenda inglês. Então aqui eles dizem o que tem de novidade por enquanto na versão alfa do Bootstrap 5, mas o legal é que eles já estão divulgando isso e o melhor ainda é que eles já estão disponibilizando a versão alfa 1 do Bootstrap 5. E é aqui que você vai encontrar o download, é aqui que você vai encontrar como fazer ou realizar a instalação dele aí no seu computador, como que você, ou no seu ambiente de desenvolvimento, como você pode usar ainda o Bootstrap CDN, que daí você só faz o link para os arquivos do framework. Então aqui é super simples, você vai linkar o CSS e vai linkar as dependências JS que eles têm. Tem novos ícones também. Eu acho que aqui eles não mudaram muito, mas tem uma outra novidade que é legal. Eles mudaram o logo. O logo do Bootstrap 5 já é outro. Então eles estão evoluindo mesmo aí o framework. Eu acho que isso é super válido, super legal. Tem os temas que são os mesmos que você encontra na versão anterior, na versão 4, mas também tem temas aqui já no Marketplace deles. Alguns grátis, outros pagos, mas tem muita coisa. É só procurar com carinho que você vai encontrar. Então, como eu falei, aqui você tem toda a documentação de como usar, de como iniciar no Bootstrap 5. É legal depois você dar uma olhada nesta documentação. Eles também mudaram o layout da documentação já pensando na nova versão do framework. Isso é legal. E aqui você navega entre as versões anteriores. Mas olha só que bacana. Aqui no JavaScript é onde você vai ver as principais mudanças ou as principais alterações da versão 4. Então eu, se fosse você, eu estudaria bastante esta parte aqui. E aqui eles vão continuar falando do JQuery, porque eles estão abandonando, mas como que você ainda pode ter sistemas legados ou aplicações legadas que necessita dele. Então você ainda pode usar, mas o ideal é que você comece a migrar isso no futuro. Então é legal que você leia mesmo com calma essa documentação, porque é aqui que você vai descobrir tudo o que você precisa para iniciar na versão 5 do Bootstrap. Ah, e lá na introdução, até aqui mesmo eu falei framework, framework, mas ele hoje já não é mais conhecido como framework, né? Ele agora é um toolkit, é uma ferramenta que você tem para poder trabalhar a parte visual ali, o CSS, os formulários e tudo mais da sua aplicação. Então é framework, porque eu venho das antigas, ele era conhecido quando eu comecei a trabalhar com ele como framework, hoje ele já evoluiu, é um toolkit, mas não deixa de ser uma ferramenta bem importante para criar ali a parte do front, os menus do back, a parte visual do back-end também. Aí dá para você usar o Bootstrap praticamente aonde você quiser, por isso que eu acho que ele é bastante utilizado no mundo pelos desenvolvedores e ele é sensacional, né? Se você gostou da novidade, achou bacana esta versão alfa do Bootstrap 5, deixa nos comentários, porque se vocês comentarem, se vocês visualizarem bastante este vídeo, eu vou criar um próximo, eu vou fazer um novo vídeo, vou gravar um novo vídeo em julho, aonde nós vamos baixar esta versão e criar ali uma tela ou criar ali um pequeno site ou uma pequena aplicação navegando entre as telas, claro, né? Entre as views para você ver o que mudou do 4 para o 5 e assim você aprende um pouco mais. Mas, para eu gravar este segundo vídeo, depende de você, amigo Taker. Então, ó, deixa nos comentários aí se merece uma continuação e daí, dependendo do retorno de vocês, em julho, eu volto com Bootstrap 5. Que show, hein, Taker? Tem muita coisa legal. Eu sei que o pessoal que gosta do JQuery deve estar triste porque não tem mais, ou eles estão abandonando o suporte na versão 5 do Bootstrap, mas você tem que pensar que agora o JavaScript está muito mais rápido. E essa questão deles terem também abandonado o Internet Explorer faz todo sentido, porque é um legado, é uma coisa muito complicada para os desenvolvedores manterem, ainda mais com o Internet Explorer desatualizado como está. Então, deixa ele lá quietinho no passado e comece a ver que o futuro e as tecnologias modernas e atuais é melhor, são melhores para a gente poder criar cada vez mais aplicações ricas para o usuário. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, além, é claro, de assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. e a gente se vê no próximo TechCast. Valeu!